Fala aí galera, hi, acho que isso é pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Adventure of Warfare e mais um vídeo com novidades do jogo pra vocês, pra você que não conferiu ontem eu já soltei um vídeo falando sobre a nova Moab, a DNA Bomb, que vai estar presente no Adventure of Warfare, falei tudo sobre essa novidade bombacha que começou a sair justamente através de pessoas que estão assistindo o jogo. Estão tendo acesso ao jogo antecipadamente, conseguiram uma cópia antes e tudo mais, estão fazendo live stream, postando informações no Reddit e coisas assim, então já trouxe ontem a informação sobre a Moab e hoje eu vou trazer mais algumas informações, dessa vez relacionadas a camuflagem e uma outra novidade um tanto quanto inesperada, uma nova opção que a gente pode ativar no jogo que traz um efeito de paintball pras balas, exatamente. Eu vou até começando a falar sobre isso antes de falar das camuflagens, a gente não sabe ainda se isso vai ser uma opção ativável pras partidas públicas, acredita-se que vai ser apenas pras partidas privadas, mas sim, basicamente é um efeito que você pode ativar, que ativa aí, deixa os seus tiros coloridos, como se fossem balas de paintball, né? Sabe quando você dá um tiro em alguém com uma bala de paintball, você acerta o cara, vai ficar aquela marca colorida nele, né? De tinta mesmo. Basicamente assim vai acontecer também no modo multiplayer do Adventure do Warfare, acredito eu que é apenas nas private matches, mas enfim, não sei ao certo porquê que a Sledgehammer teve a ideia de adicionar esse tipo de coisa, tá? Basicamente os tiros ficam amarelos, né? São tiros amarelos de balas de paintball, e não tem mais dano, não tem mais alcance, não tem mais nada, só muda realmente a cor, deixa colorido e de uma forma um pouco mais fácil de enxergar onde você acertou o tiro, mas sei lá, não sei até que ponto isso é benéfico. Mas enfim, é uma das novidades que vai estar no Adventure do Warfare, surpreendentemente. E como eu falei, a gente também vai comentar um pouquinho sobre camuflagens, eu tenho aqui comigo uma lista com todas as camuflagens que estarão presentes no Adventure do Warfare. Lembrando que aparentemente o modo de desbloquear as camuflagens do Adventure do Warfare vai ser igual ao que era no Black Ops 2, ou seja, através de challenges, tá? E uma novidade muito interessante também, que talvez não seja tão interessante assim pra todo mundo, é que aparentemente também as challenges estão mais difíceis. Então assim, é... Antigamente, eu não lembro, mas acho que a gente precisava pegar tipo 10 Blood Thirsts, né, pra liberar tal camuflagem. Agora parece que vão ser 50, sabe? Tipo, você tem que ter, sei lá, mais long shots do que você tinha que ter antes, sei lá, eu não sei os números exatos, mas parece que as challenges estão bem mais difíceis do que elas eram pro Black Ops 2, pra você ir liberando as camuflagens. Isso é um tanto quanto interessante pra alguns, não tão interessante pra outros, não sei. Pode ter gente que goste, pode ter gente que não goste. Mas vamos falar sobre as camuflagens aqui. Eu não tenho imagens das camuflagens, até se tivesse, acho que eu não poderia utilizar. Eu não tô colocando nenhuma imagem de fundo porque a Activision não tá permitindo, né, ainda são vazamentos isso tudo. Mas eu tenho o nome das camuflagens. São elas Multicam, Multicam Black, Urban, Stranded, Woodland, Cryptech Raid, Digital Classic, Cryptech Highlander, Cryptech Yeti, Digital Urban, Concrete, Urban Jet, Cryptech Neptune, Carbon Fiber, sim, a camuflagem de fibra de carbono estava de volta aí pro Advência do Arfair, né, ela esteve presente no Black Ops 2. E aí a gente tem as três últimas camuflagens, né, que todo mundo vai querer. A Gold, né, a camuflagem de ouro tá presente, a Diamond, sim, a camuflagem de diamante está de volta e temos uma outra acima da Diamond que vai se chamar Royalty. Não sabemos como é que ela é, como que desbloqueia, nem sabemos ao certo também se ela é a mais foda. Acredito que seja porque pela lista, pela ordem da lista que vazou, ela é a última, né, ela vem depois da Diamond. Então, não sei. Talvez seja o seguinte, deve ser assim. A Gold você libera da forma que era no Black Ops 2, né, pega todas as outras camuflagens, a Gold libera automaticamente. Pegando Gold em todas da classe, você vai liberar a Diamond, e acredito que pegando Diamond em todas as classes, você libera a Royalty. Deve ser assim. E aí a Royalty deve ser alguma coisa muito esplendente, deve ser uma coisa toda brilhante, não sei. Espero ter mais em breve pra poder trazer pra vocês, de preferência já no primeiro dia de lançamento do jogo. Tá, mas essas são todas as 17 camuflagens que a gente vai ter no Advência do Arfair. Lembrando que, quando você abre o Supply Drops, né, que são as caixinhas que você vai ganhar pra ganhar novos itens, podem vir armas, né, como vocês sabem, e algumas armas já vêm com camuflagens. Essas camuflagens, eu acredito que não são essas mesmas camuflagens que a gente está liberando aqui, essas 17 que eu citei. Acredito que essas camuflagens que as armas já vêm, são camuflagens específicas de Supply Drops, e que não são muitas, inclusive. Talvez seja até simplesmente pra você diferenciar que é uma arma modificada da arma padrão, né, que é, como vocês sabem, vão ter várias versões, vão ter 10 versões de cada arma, é, de cada arma. Sempre com os status modificados, todas elas você pode adquirir pelo Supply Drops. Enfim, conforme forem saindo mais novidades, eu vou trazendo pra vocês. Como eu falei, fiquem ligados no canal, porque vai sair muita coisa essa semana sobre a Advência do Arfair. Isso porque o jogo já lança na semana que vem. Vou ficando por aqui então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se possível, o seu favorito. É muito provável que hoje ainda tenha mais um vídeo às 7 horas da noite, e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e até mais!